Olá, meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais uma videoaula de ciências, aula 4, página 57. Vamos revisar aqui a parte do corpo humano. Na cabeça, nós temos a cabeça, tronco e membros. Membro superior, membro inferior. Na cabeça, o que tem na cabeça? Olhos, nariz, boca e orelha. E aqui nós temos a parte do corpo de um animal, de um cachorro. As mesmas coisas que tem no ser humano, tem no cachorro também. O cachorro tem a cabeça, tem o nariz, tem o ombro, tem o tórax, o cotovelo, a munheca que nós também temos. Tem o abdômen, tem o joelho, pata posterior, que é a pata de trás, passa anterior, que é a pata da frente. Não é mesmo? Então, vocês vão lá na página 57, temos assim, ó, a questão de cima, da atividade anterior. Vocês fizeram em casa com mamãe e papai. Não tem como eu corrigir, porque é resposta pessoal. Cada um vai ter uma resposta diferente. Mas nós temos aqui, ó, pra vocês completarem as partes do cachorro. Olha aqui no cachorro. Nós temos aqui, ó, a cabeça no cachorro que contém Então, a numeração da atividade vai ser assim, ó, Dois, um, três, quatro, cinco, seis e os sete. E assim vocês vão continuar revisando a matéria em casa. Sempre as partes do corpo humano e as partes de um cachorro, de um animal. Como que é? Tá bom? Então, até a próxima aula. Aqui, ó, morrendo de saudade de vocês. Longe dos meus olhos, mas vocês estão sempre do jeito do meu coração. Até a próxima aula. Beijos.